Nas imagens é possível ver o momento em que dois homens abordam a condutora do veículo e o companheiro dela. Um dos bandidos aparece armado. A cena é de desespero. Agora preste atenção neste trecho. Uma criança é retirada do carro às pressas. A menina de dois anos e seis meses estava no veículo com os tios. Ele correu para o lado da minha esposa e nessa hora eu lembrei da criança no carro e pedi, pelo amor de Deus, a criança, a criança e ele disse, não, 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 sai, 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 se afasta, eu não, a criança, eu consegui tirar a criança do carro. A cena marcou a criança. Ele ia matar eu. Os assaltos são constantes aqui na rua Beethoven, no Parque Residencial Laranjeiras na Serra. Comerciantes e moradores são surpreendidos por bandidos a qualquer hora do dia. Eu estava chegando às 5h40 da manhã, o indivíduo me chamou e falou, ah, me dá o celular. Ele me abordou no local do trabalho e pedindo que eu passasse tudo, tudo para ele. Eu simplesmente passei minha bolsa com todos os meus documentos, tinha um celular também. O salão de beleza tem porta de aço, grade e cadeado. Medidas de segurança adotadas pela comerciante que já presenciou diversos crimes. Sou obrigada a fechar o meu comércio às 5h da tarde e deixar de atender clientes, porque eu não tenho segurança. Esta aposentada que mora há 16 anos no bairro se sente prisioneira dentro da própria casa. Todo dia quase tem assalto. Rouba celular, telefone, dinheiro, tudo. A família que teve o veículo roubado faz um apelo. Esse veículo é muito importante, porque a minha mãe tem Alzheimer. Então, o que ela precisa, tem que estar com esse carro na mão. É levar para o hospital, levar ali. É muito, muito, muito necessidade para nós desse carro aqui dentro de casa. Obrigada. 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 Obrigada.